Fala pessoal, Raquel da Educação Canina, tô aqui pra mais um episódio da série Trabalhando com Cães e hoje a gente vai falar sobre um assunto importante que é como escolher seu nicho de mercado, tá? Eu falo isso com todos os meus alunos que vêm nos cursos presenciais, que são perguntas que surge com bastante frequência e eu acho que muita gente se atrai por esse mercado, às vezes não necessariamente pela ideia que eu acho que você deveria ser a melhor mas pela ideia que parece ser mais atraente, então nicho de mercado é uma coisa importante e a gente vai falar sobre isso agora, tá? Existem nichos de mercado diferentes quando a gente fala de comportamento canino e treinamento de cães, tá? Você poderia dividir isso talvez em três categorias mais genéricas que seriam a fase inicial do cão na casa da pessoa que é a fase do filhote, que eu considero aí entre dois meses e até mais ou menos seis meses, cinco meses e meio, seis, tá? Você tem a fase do cão adolescente, que é entre seis meses e um ano e meio mais ou menos, um ano e sete, um ano e oito meses e você tem a fase dos cães adultos. Muita gente se atrai por essa carreira pensando na ideia da reabilitação, na transformação total de um cachorro num cachorro muito difícil para um cachorro excelente Eu não aconselho vocês a entrarem nesse mercado pensando nisso Isso é um nicho de mercado importante? Absolutamente Mas esse é um nicho de mercado que requer muita experiência, tá? E envolve muito risco e não necessariamente é um nicho de mercado para todo mundo E se a gente pensar como prevenção, o ideal seria que a gente tivesse muitos profissionais dispostos a pegar a categoria um e dois, que seriam os filhotes e os adolescentes Se vocês olharem ao redor de vocês, essa é a fase onde as pessoas tendem a desistir com mais frequência dos cachorros porque é de fato uma fase extremamente desafiadora A fase de filhotes é uma fase que requer muita energia, muito tempo, muito desgaste, vamos dizer assim, físico e de tempo E a fase adolescente é uma fase onde você tem um cachorro que tende a entrar mais em combate com você não no sentido físico necessariamente da coisa, mas um cachorro que questiona mais a sua autoridade porque isso é o natural dos cachorros nessa idade, tá? Então como escolher o seu nicho de mercado depende muito da sua habilidade, da sua experiência e do que você consegue entregar como produto final Eu sempre comento isso com meus alunos, o que é o seu produto final? É o que a sua experiência te permite, até onde a sua experiência te permite levar um cachorro, tá? Ou seja, o que eu sei concretamente fazer com o cachorro? O que eu consigo conquistar num cachorro no sentido de resultado final? Eu sei ensinar cinco comandos que são importantes para o cachorro Sentar, deitar, andar junto, ficar no place ou ir para o place e voltar para você Esses comandos são importantes, parece bobagem, parece que é só coisa de obediência mas essas coisas são extremamente úteis dentro do universo de comportamento canino e dentro da ideia de adaptação do cachorro na rotina doméstica e social Esses comandos não são tão simples assim Eles são, mas eles exigem, na aplicabilidade da coisa, eles exigem muita duração E exigem que o cachorro passe por fases de distrações diferentes Então, por isso que eu falei no episódio anterior, é super importante vocês terem experiência na prática E o cachorro de vocês é o melhor cachorro para vocês treinarem isso, tá? Muitos de vocês acham que tem cachorros tranquilos Mas se vocês avaliarem bem, minuciosamente falando Vocês vão ver que sempre tem alguma coisa a mais que vocês precisam trabalhar, tá? E pôr a mão na massa e trabalhar cães assim é importante Porque você vai descobrindo coisas diferentes conforme você vai trabalhando esses cães E falando em nicho de mercado também A gente vai falar um pouco mais pra frente na série sobre classificação de serviço Existem formas diferentes de conquistar isso Principalmente quando você tá começando E você abraça um nicho de mercado onde você só atende clientes em casa Ou seja, você tem um período de tempo mais curto com a família e com o cachorro E você tem que fazer um resultado acontecer mais rápido Parece que não, mas isso exige mais experiência do seu lado Não só na parte de prática com o cachorro em si Mas na sua habilidade de argumentar e explicar o que você tá falando Eu vejo isso também como uma grande dificuldade em muitos alunos Que é, às vezes a gente foca muito no trabalho na prática Que é absolutamente importante A experiência do manuseio dos cães na prática Dos treinos e de tudo mais Mas lembre que esses cães não são seus Por isso que eu falei no episódio anterior Sobre vocês considerarem muito o cão de vocês E vocês como clientes também, tá? Como você argumenta a necessidade de um exercício específico pro cachorro Como você explica pra uma pessoa Por que que não é legal as pessoas tocarem no seu Pessoas estranhas terem contato com o seu cachorro constantemente Qual que é o conceito por trás de advogar por um cachorro Por que que é importante você ser relevante pro seu cachorro em múltiplos momentos do dia Experimentem explicar isso pra vocês mesmos Com argumentos diferentes A gente vai falar sobre a habilidade de comunicação Um pouco mais pra frente nessa série Mas isso é uma coisa determinante no nicho de mercado que você tá Quando você fala da categoria 1, que são os filhotes Boa parte dessas famílias estão com o primeiro cachorro pela primeira vez Então tudo pra essas pessoas vai ser novo Se você quiser trazer um conceito sobre caixa de transporte Você tem que saber explicar por quê Um conceito de condução na guia Você tem que explicar por quê O conceito do exercício do play Você tem que explicar por quê O conceito do cachorro voltar pra você Quando ele é chamado Você tem que explicar por quê Você tem que saber explicar por quê É importante equilibrar a balança no treinamento E mostrar pro cachorro O que é um reforço de motivação positiva O que é um reforço de motivação negativa Por que essa balança é importante na vida do cachorro E onde tudo isso vai impactar a vida dessa família lá na frente Talvez o nicho de mercado Que não parece mais É um nicho de mercado super desafiador É a fase adolescente dos cães Dos seis meses a um ano e sete meses Um ano e oito meses Muitos cães são abandonados nessa fase Porque as pessoas não conseguem lidar com essa Rebeldia, vamos dizer assim Do cachorro adolescente Tudo que vem com ele nessa fase Então isso é muito importante Eu sempre aconselho novos profissionais A ficarem na categoria um e dois Porque você pode e deve Aprender muito nessa fase Porque se um dia você quiser Trabalhar com cães de casos mais difíceis Casos que envolvem mais riscos Você vai conseguir mapear muito melhor O que não aconteceu na vida desses cães Na fase um e dois E por que eles chegaram onde não chegaram E por que certas medidas vão ter que ser tomadas Nessa categoria três Para reverter esse quadro Porque não foi feito antes Entendeu? Então o esclarecimento da gente Não vai só até onde a gente entende Sobre o cachorro em si Vocês nunca podem esquecer Que esse cachorro tem que funcionar Dentro daquela família Aquela família que tem aquele cachorro ali dentro Que aquele cachorro tem que operar E você vai ter que entender Como é que você faz Para juntar essas duas peças Então saber sobre a mecânica Do treinamento dos cães É importante Mas saber identificar Como a família funciona Dentro desse mercado Também é super importante É essencial na verdade Porque sem isso nada vai funcionar Tá? E a escolha do seu serviço De como você atende Isso é uma coisa que a gente vai falar Um pouco mais na frente também Quanto menos tempo você tem com a família Mais desafiador fica o seu processo No sentido de argumentar De explicar E de deixar claro O que você precisa que a família faça Na sua ausência É importante que você seja um bom professor É importante que você saiba Sentar e argumentar Tudo o que você vai fazer com o cachorro Não só antes Mas como durante e depois Então não tem só a sua habilidade De fazer acontecer com o cachorro Mas de enquanto você está fazendo Você está explicando para o cliente O que está acontecendo ali Tá? Então escolher o seu início de mercado É importante E o diálogo que você tem Com o seu cliente No dia a dia E no seu universo virtual Vai ter que ser paralelo a isso E proporcional a isso A gente vai falar um pouco sobre isso Sobre a ideia do mundo virtual Então Escolha do início de mercado É super importante Tá gente? Eu sei que muita gente Se atrai pela ideia Da reabilitação de cães Como eles gostam de chamar Dos casos mais difíceis São pessoas de bom coração Que falam Eu quero mudar o mundo Eu quero transformar esses cachorros Existe um lugar especial Para essas pessoas Absolutamente existe Mas isso é um trabalho de risco Tá? E não é um trabalho Para novos profissionais Muitos novos profissionais Se frustram muito Porque eles tentam pegar casos Que são muito mais complexos Do que a habilidade deles Naquele momento E eles acabam Não tendo o sucesso Que eles querem Não necessariamente só Pela questão de manuseio Mas até pela falta de experiência Em lidar com casos mais difíceis E muitas vezes com famílias Que não tem tanta noção Do que está acontecendo de fato ali Então isso envolve Uma série de camadas E eu acho que exige Um pouco mais de experiência Para isso Sem falar dos riscos, tá gente? Essa é uma profissão Que a gente escolhe Que envolve risco Toda vez que você está falando Em manuseio de animais Você tem riscos envolvidos Então Quanto mais difícil o caso Mais arriscado é para você Como profissional E mais experiência Você tem que ter em casos Como esse Para você se calçar E não se machucar E não O cachorro não se machucar A família não se machucar Então tem Uma leitura importante Que a experiência te traz Sobre tipos de casos específicos E como é que você Determina esses casos Para você Mas A escolha do serviço de mercado É importante E ela vai ser importante Porque Tudo que você vai construir Mais para frente Na apresentação do seu negócio Na dinâmica do seu negócio No seu negócio virtual No conteúdo Que você vai distribuir Tem que remeter Ao nicho de mercado Que você de fato Quer trabalhar E isso acaba acontecendo Esse erro Muitas vezes as pessoas Se confundem nisso aí Principalmente pessoas Que de repente Querem trabalhar Na categoria 1 e 2 Mas tem cães grandes E acabam postando Muito conteúdo Que vai Que fica muito longe Do que elas querem realmente Conquistar E depois elas não entendem Porque os casos Que elas realmente querem Acabam não aparecendo Para elas E lembre Você colhe o que você planta Então se você Distribui um conteúdo Que não é compatível Com o que você quer conquistar Muitas vezes O cliente que você quer Não vai aparecer Tá Então a escolha do seu nicho De mercado é importante Pensem sobre isso Tá Comecem pequeno Pequeno no sentido assim Não peguem desafios Grandes demais Comecem pegando casos Que vocês tem mais chances De ter sucesso Tem muita gente Que é muito boa No trabalho com filhotes E trabalho com filhotes É um trabalho Que nunca vai terminar Sempre vão ter pessoas Com cães novos Sempre vão ter famílias Tendo a primeira experiência Com cachorro E essa é uma fase importante Extremamente importante Se a gente pensar Sobre ela como prevenção Então muitas vezes Trabalhando na prevenção Você pode Eventualmente nunca mais Ter todos os problemas Que a gente tem lá na frente Na categoria 3 Vamos dizer assim Se a gente tivesse bons profissionais Aí na categoria 1 e 2 Quem sabe a gente não diminuiria A necessidade desses cães De reabilitação lá na frente Tá Então pensei nisso Na escolha do nicho de mercado De vocês Nunca esqueçam que O nicho de mercado Que você escolher Tem que ser um nicho de mercado Que você consegue Entregar um bom produto final Então só se proponha A fazer coisas Que você realmente Consegue entregar De repente você é uma pessoa Que trabalha melhor Em obediência De repente o seu lado comportamental Ou de modificação comportamental Ainda está em processo De construção Venda o que você consegue Entregar Talvez essa seja a grande Mensagem desse vídeo Enquanto você não está lá Enquanto você ainda não está Na categoria que você Gostaria de estar Ou seja Enquanto você ainda não tem certeza Que você consegue entregar Esse produto final Não venda ele Venda o que você pode Entregar Tá bom É isso gente A gente se vê em breve No próximo episódio da série Trabalhando com Câncio Beijo enorme